Olá, tudo bem? Voltamos aqui para o nosso estudo sobre a prova documental. Nessa segunda parte nós vamos ver o restante do conteúdo e vamos analisar mais alguns dispositivos legais aqui importantes a respeito desse assunto da prova documental. Bom, só para resgatar o que a gente já viu na aula passada, nessa primeira parte, nós falamos em algum momento sobre a autenticidade dos documentos particulares. Lembrando sempre, quando a gente fala em autenticidade nós estamos falando de autoria do documento. E aí tem uma presunção relativa, uma presunção iuristantum de que o documento é autêntico. Então, se eu junto um documento assinado por uma determinada pessoa, ainda que não tenha o reconhecimento da sua firma, eu vou presumir que aquele documento é verdadeiro. A não ser que a outra parte apresente impugnação, dizendo, olha, este documento não é autêntico porque ele não foi lavrado, essa assinatura não corresponde à assinatura de quem em tese teria lavrado o documento. Mas se isso não acontecer, se não houver essa impugnação, vai se presumir então que aquele documento é autêntico. E aí, os artigos 427 e 428 vão tratar da cessação de fé dos documentos. Então, eu presumo que eles tenham fé, certo? Que eles sejam fidedignos. Agora, se houver alguma das condutas aqui previstas nesses dois artigos, 427 e 428, aí então vai haver a cessação de fé do documento. Então, vamos ver. O 427 faz referência ao documento público e ao documento particular. Para dizer o seguinte, cessa a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Então, veja, quando se reconhece, por meio de uma decisão judicial, que aquele documento é falso, nós estamos diante de cessação de fé do documento. Não importa se ele é público ou se ele é particular, se houver declaração judicial de que ele é falso, nós não podemos considerar aquele documento digno de fé. Quando a gente fala em falsidade, não é a mesma coisa que autenticidade. Então, o documento autêntico tem a ver com a sua autoria, quem fez o documento, quem assinou o documento. Já quando a gente fala em falsidade do documento, nós estamos tratando aqui de conteúdo do documento, ou seja, aquilo que consta do documento é falso, o seu conteúdo é falso. Ou porque não é verdadeiro aquilo que está declarado lá, ou porque houve uma alteração num documento que a princípio era verdadeiro. Isso é o que acontece quando a gente trata de falsidade. Aí o parágrafo único é que nos explica isso, do artigo 427. A falsidade consiste em, inciso 1, formar documento não verdadeiro, ou 2, alterar um documento verdadeiro. Então essas são aqui as duas hipóteses de falsidade que podem recair tanto sobre documentos públicos quanto sobre documentos privados ou particulares. Já o artigo 428 vai tratar especificamente da cessação de fé dos documentos particulares. Para dizer o seguinte, cessa a fé do documento particular quando, um, for impugnada a sua autenticidade enquanto não se comprovar a sua veracidade. Olha só que importante isso. Vamos pegar um exemplo prático. O autor junta um determinado documento nos autos do processo. A princípio, eu pressuponho que esse documento é autêntico, ou seja, que ele foi assinado de fato pela pessoa que se declara naquele documento. Ok. Se o réu, na sua contestação, alega que aquele documento não é autêntico, ou seja, o réu diz que aquela assinatura aposta naquele documento não corresponde à assinatura daquela pessoa que consta como declarante. Então eu tenho uma impugnação à autenticidade do documento. O autor juntou um contrato e disse lá, ó, tem aqui a assinatura do réu no contrato. O réu contesta e diz, ó, não fui eu que assinei isso aí, não. Essa assinatura não é minha. Então aqui cessou a fé daquele documento particular nos termos do inciso 1. Por quê? Porque o réu impugnou a autenticidade daquele documento. E aí vai ser necessária a verificação sobre se aquela assinatura é mesmo do réu ou não. E enquanto não houver decisão judicial no sentido de que a assinatura é do réu, aquele documento perde a sua fé. Quer dizer, ele não pode ser utilizado como prova suficiente para nada naquele processo. Ok. Inciso 2. Também vai cessar a fé do documento particular quando, assinado em branco, for impugnado o seu conteúdo por preenchimento abusivo. Jamais se deve assinar um documento em branco. Certo? Eventualmente pode aparecer um desavisado que tenha assinado um documento em branco. Ainda assim, né, vai ser possível impugnar esse documento. E, a princípio, aquele documento tem fé. A sua fé vai cessar quando ele for impugnado pela parte. Então, o réu, na contestação, eventualmente, apresenta impugnação. Aquele documento dizendo o seguinte, olha, a assinatura é minha. Beleza. Só que eu assinei aquele documento em branco e houve preenchimento abusivo de informações que não haviam sido combinadas para que constassem naquele documento. Então, nesse caso, cessa a fé do documento até que se analise provas, né, a respeito de se houve ou não houve o preenchimento abusivo daquele documento. Aí, o parágrafo único especificando, dar-se a abuso quando aquele que recebeu o documento assinado com texto não escrito, no todo ou em parte, formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outra, inviolando o pacto feito com o signatário. Então, uma coisa foi combinada, eu assinei o documento que tinha trechos já preenchidos e outras partes em branco. E aí, a outra parte, né, de forma maliciosa, preencheu aqueles espaços em branco com informações que não haviam sido negociadas, que não haviam sido pactuadas. Se, obviamente, ficar demonstrado esse preenchimento abusivo, aquele documento não vai poder ser considerado como prova suficiente em meu desfavor. E, para complementar isso, o artigo 829 vai tratar do ônus da prova, né, para dizer o seguinte. Quando se tratar, inciso 1, de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, falsidade, lembrem, diz respeito ao conteúdo do documento, né. Então, quando eu estiver discutindo o conteúdo do documento ou que houve preenchimento abusivo, quem tem a incumbência de produzir prova a respeito disso é a parte que arguiu a falsidade ou o preenchimento abusivo, tá. Agora, quando se tratar, inciso 2, de impugnação da autenticidade, quer dizer, eu estou discutindo a autoria do documento e não o seu conteúdo, a incumbência de provar vai recair sobre a parte que produziu o documento, tá. E isso é muito importante. Na hora de discussão processual a respeito de falsidade, preenchimento abusivo ou autenticidade do documento, a gente precisa lembrar, né, que falsidade diz respeito ao conteúdo, preenchimento abusivo. É quando houver, inicialmente, espaços em branco no documento e aí houver o preenchimento com informações que não haviam sido pactuadas, nesses casos, a parte que arguiu falsidade ou preenchimento abusivo é que tem a incumbência de provar. Agora, quando eu estou discutindo a autoria do documento, o autor junta um documento e o réu diz, não, esse documento ali consta que eu fui o autor, mas eu nunca assinei esse documento. Quem tem a incumbência de provar que o réu assinou o documento? O autor. Ok? Então, não dá para esquecer dessas regras aqui de distribuição donos da prova previstas no artigo 429. Vamos além. Agora, a produção da prova documental. Isso aqui é muito importante. A gente vai pular do artigo 429 para o artigo 434, tá. Porque os outros artigos que ficam no meio, do 430 ao 433, tratam da argüição de falsidade de documento, que é um tema que nós vamos estudar numa aula separada daqui a um tempo. Por enquanto, não. Então, vamos pular esses artigos e vamos lá para a produção da prova documental. Para dizer o seguinte, incumbe a parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Essa é a regra geral da produção da prova documental. Quer dizer, ao autor incumbe juntar provas documentais com a inicial e ao réu incumbe juntar provas documentais com a contestação. Esses são os momentos, tá. Excepcionalmente, admite-se a juntada de documentos depois desses momentos processuais. Mas a regra geral é essa. Então, todos os documentos que o autor tenha e que possam ser importantes para a demonstração daquilo que ele está alegando, ele já tem a incumbência de juntar com a petição inicial. Da mesma forma, o réu na contestação. O parágrafo único vai complementar aqui para tratadas de documentos que consistem em reprodução cinematográfica ou fonográfica. Vai dizer que as partes devem trazê-lo nos termos do CAPT, ou seja, juntar já com a petição inicial ou com a contestação. Mas a exposição desses documentos vai se dar em audiência. Geralmente faz isso na audiência de instrução e julgamento quando é necessário. Porque é possível juntar isso e as partes terem acesso ao conteúdo sem necessidade de abrir isso em audiência. Agora, o artigo 435 vai começar a excepcionar essa regra geral do momento de produção das provas documentais. Para dizer o seguinte, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Olha só que interessante isso. Então, nós temos aqui alguns conceitos que a gente precisa desenvolver. Então, nós estamos tratando de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois. Quer dizer, aí eu tenho documentos novos relativos a fatos novos. Obviamente, eu sou o autor da ação, né? Eu junto toda a documentação que eu tenho. Aí, lá no meio do processo acontece um fato novo que diz respeito ao que nós estamos discutindo. Então, vamos lá. Estamos discutindo um erro médico. E aí, no meio do processo, o autor tem complicações e precisa passar por uma nova cirurgia em decorrência daquele erro médico que eu estou discutindo no processo. É possível juntar esses documentos novos? Perfeitamente possível, porque eles dizem respeito a fatos ocorridos durante a tramitação do processo. Então, não há nenhum problema com relação a isso. Obviamente que sempre que uma parte juntar documentos novos, o juiz tem que ouvir a parte contrária antes de decidir com base neles. Ou, diz o artigo 435, para contrapolos aos que foram produzidos nos autos. Ou seja, já não se trata necessariamente de documentos novos. Eu já tinha esses documentos quando eu fiz a minha petição inicial. Mas, eu não vi necessidade de juntada desses documentos, porque eles não diziam diretamente respeito àquilo que nós estamos discutindo. Só que o réu, na sua contestação, trouxe documentos novos e fatos novos e tudo mais. E aí, surgiu a necessidade de juntar aqueles documentos que eu já tinha, mas que não tinham sido juntados. É possível fazer isso? É possível, perfeitamente possível, nos termos do artigo 435. Mas, vai além. O parágrafo único amplia essa exceção. Admite-se também a juntada posterior de documentos, formados após a petição inicial à contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. Veja, então, aqui, eu estou tratando de documentos novos, quer dizer, documentos formados após a petição inicial à contestação, mas não só de documentos novos. É possível que eu junte documentos já velhos, que eu já tinha, né? Ou que já existiam, mas que eu não conhecia, ou aos quais eu não tinha acesso, e que só me foram disponibilizados depois da propositura da ação. Aí, eu vou justificar isso para o juiz. Diz, olha, este documento aqui é um documento que já existia, um documento antigo, mas eu não tinha conhecimento dele. Esse documento só me foi fornecido algum tempo depois, e o processo já estava tramitando, mas ele é muito importante nesse processo aqui. Então, justificado isso, o juiz vai poder admitir a juntada do documento. desde que, cabendo à parte que os produzir, comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, e aqui é um ônus de prova, eu preciso provar que eu não tinha acesso, ou que só tive acesso posteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. O que diz o artigo 5º? Boa-fé objetiva. Todos os que participam do processo devem se comportar de boa-fé. O juiz precisa levar isso em consideração aqui para saber se a parte não está de malandragem, tentando juntar um documento que ela já sabia que existia, agora, depois, só porque ela esqueceu. Ok? Então, é muito importante o juiz ficar atento a isso. O artigo 436 vai dar os caminhos para a parte. Diante de documentos que foram juntados, o juiz vai intimar a parte contrária para que ela se manifeste. Então, essa parte intimada sobre documentos juntados nos autos poderá fazer algumas coisas. 1. Impugnar a admissibilidade da prova. O que significa isso? Significa que aquela prova documental está sendo produzida fora do momento processual adequado. Então, o réu junta um documento lá na audiência de instrução e julgamento. O juiz, antes de admitir a juntada, vai precisar ouvir o autor e vai ouvir o autor na própria audiência. E aí, o autor vai poder impugnar a admissibilidade da prova documental. Vai dizer assim, não. Mas ele já tinha esse documento antes. Esse documento já diz a respeito a um fato que nós estamos discutindo no processo desde o início. Ele não juntou porque ele não quis. Então, agora essa juntada é inadmissível. Veja, essa é uma questão processual que diz respeito ao momento em que a prova deve ser produzida. E, nesse caso, eu vou dizer que é inadmissível a juntada da prova porque precluiu o direito da parte de produzir aquela prova em razão da passagem do tempo. Inciso 2, pode impugnar a sua autenticidade. Ou seja, vai discutir a autoria do documento, dizendo que o autor que consta lá como autor do documento não é de fato. Inciso 3, suscitar a sua falsidade, como ou sem a deflagração do incidente de argüição de falsidade, que a gente vai estudar mais adiante. Mas é possível, então, que ele suscite essa falsidade do documento. Falsidade diz a respeito ao conteúdo. Não dá para esquecer disso. Inciso 4, manifestar-se sobre o seu conteúdo. O que significa isso? Não tem como impedir a juntada da prova, porque ela é admissível. O documento é autêntico, o autor é aquele. Não tem nenhuma falsidade nesse documento. Mas eu vou me manifestar sobre o conteúdo. E vou tentar mostrar para o juiz que o conteúdo deve ser interpretado de uma outra maneira, diferente daquela que a parte que juntou o documento propôs. Além disso, o parágrafo único vai complementar para dizer que nos casos dos incisos 2 e 3, quando eu vou impugnar a autenticidade ou vou alegar a falsidade do documento, eu tenho que apresentar argumentação específica. Não basta só dizer, ah, esse documento aí é falso, hein? Não adianta nada. Eu preciso dizer por que eu considero que aquele documento é falso. E aí eu caio lá no artigo 429, né? Quando eu alegar a falsidade de documento, inciso 1, o ônus da prova da falsidade é meu. Então eu preciso demonstrar. Além de alegar especificamente, eu tenho a incumbência de provar que aquele documento é falso. Ok? Aí vamos adiante. O artigo 837, para dizer que o réu vai se manifestar na contestação sobre os documentos que o autor juntou na petição inicial, e o autor vai se manifestar na réplica sobre os documentos que o réu juntou na sua contestação. Isso quando os documentos forem juntados nesses momentos processuais. O parágrafo 1º complementa para dizer o seguinte, sempre que qualquer das partes requerer a juntada de documento fora desses momentos processuais, o juiz tem que abrir a oportunidade para a parte contrária se manifestar nos autos do processo no prazo de 15 dias. E o parágrafo 2º complementa essa disposição para dizer o seguinte, olha, se forem juntados muitos documentos, ou se houver uma complexidade muito grande nos documentos, o juiz pode dilatar esse prazo. Quer dizer, em vez de 15 dias, ele pode dar um prazo maior se considerar que em 15 dias a parte não possa, não consiga se manifestar de forma adequada a respeito de toda a documentação complexa que foi juntada. Ok? Então, essas regras aqui do artigo 437 são regras que dizem respeito ao momento da produção da prova documental. Artigo 438 dá ao juiz a possibilidade de requisitar documentação às repartições públicas. E aí o juiz pode ser a pedido de alguma das partes ou mesmo de ofício, né, quer dizer, o juiz espontaneamente verifica a necessidade de um documento que é produzido por uma determinada repartição pública. Por exemplo, está lá no acidente de trânsito e nenhuma das partes juntou o boletim de ocorrência, mas fizeram menção dizendo, olha, existe boletim de ocorrência. O juiz, então, pode determinar o envio de ofício ao órgão público responsável pela lavratura do boletim de ocorrência e determinar que aquele documento seja apresentado nos autos. Ok? E quando a gente fala em requisição, né, é uma ordem do juiz para a repartição pública para que ela apresente a documentação necessária. Vamos à lei. Agora o artigo 439 vai tratar sobre documentos eletrônicos e diz assim, a utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade na forma da lei. Esse aqui é um dispositivo que está fadado à morte, né, porque ele trata de processo convencional. O que é um processo convencional? Processo que tramita em autos físicos. E hoje grande parte dos tribunais já tem instalados aí sistemas de processos eletrônicos, né. Mas se ainda houver processos como há em alguns estados aí, tramitação de processo em autos físicos, sempre que eu for utilizar um documento eletrônico, eu preciso imprimir, né, e possibilitar aí que seja, possibilitar a verificação da sua autenticidade na forma da lei. Então eu tenho lá um e-mail, por exemplo. Como é que eu vou juntar esse e-mail aos autos de um processo físico? Eu vou imprimir o e-mail e vou juntar, né. Ou eu posso salvar aquele conteúdo todo em um CD-ROM, ou, perdão, ou em um pendrive e possibilitar, então, que a outra parte que o juiz tenha acesso àquela documentação. O artigo 440 vai tratar do valor probante do documento eletrônico não convertido. Eu não imprimi ele, eu juntei ele de forma eletrônica e o juiz vai ter que verificar, vai poder dar o mesmo valor que teria se ele fosse impresso, desde que o faça de forma fundamentada. E, obviamente, tudo isso seguindo as disposições da legislação que trata especificamente das provas em meio eletrônico. E, para finalizar esta aula de hoje, vamos analisar o artigo 384, que trata da famosa ata notarial. E é um artigo só que trata do assunto. Esse é um assunto novo no processo civil, né. Antes não havia, no CPC de 73, não havia previsão da ata notarial. Agora há, e é um meio bastante interessante de prova. A doutrina vai explicar, eu trouxe aqui a lição do professor Humberto Teodoro Júnior, né, vai explicar que a ata notarial é um documento público, porque ele é feito pelo tabelião, né, pelo titular de um tabelionato, que goza de presunção de veracidade. Aí o professor Humberto Teodoro Júnior explica. Vale dizer, reconhecer a veracidade do fato atestado na ata notarial, não enseja a automática procedência ou improcedência do pedido. O juiz deverá cotejar a ata com as outras provas existentes nos autos para formar o seu convencimento a respeito do litígio e, caso o material probatório abale a fé da ata, sua veracidade poderá ser afastada. A previsão do artigo 384 é de que a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. E tem sido utilizada bastante a ata notarial para documentar fatos acontecidos na internet, né. As pessoas interagem bastante nas redes sociais e, eventualmente, escapa aí um xingamento ou outro, gera um dano moral aqui, um dano material ali. E as postagens feitas pelas pessoas, elas são... podem ser apagadas, podem ser editadas, podem ser arquivadas, de modo que não fiquem mais acessíveis ao público. Então, a pessoa interessada, porque foi, em tese, agredida em uma postagem de rede social, recomenda-se que ela não só dê o print da página, mas que ela vá até um tabelionato e faça a ata notarial para que o tabelião ateste que aquele texto foi o texto escrito naquele momento, naquela rede social que estava publicado em determinada data, em determinado horário, né. Tudo isso para dar um peso maior. E aí, a ata notarial tem um peso muito maior do que um simples print, né. Porque, obviamente, printar uma determinada tela pode suscitar dúvidas, né. A outra parte pode alegar que houve adulteração e até demonstrar que não houve adulteração. Isso tudo pode ser bastante trabalhoso. E aí, com a ata notarial, já fica a presunção de veracidade de que aquele era o conteúdo efetivo da postagem ou do conteúdo do site, enfim. O parágrafo único vai tratar de dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos e dizer que eles poderão também constar da ata notarial. Faz-se muito isso com relação a conversas de WhatsApp também, né. Aí, o tabelião vai atestar na ata o que ele leu naquelas conversas, de qual número partiu, quem disse o que, inclusive com relação aos áudios que tenham sido mandados por esse aplicativo de mensagens. E, muito embora a ata notarial tenha esse valor, né, é um valor importante por se tratar de um documento público, a gente não pode esquecer as lições do professor Humberto Teodoro Júnior para dizer que, se houver outras provas nos autos do processo que desqualifiquem o conteúdo da ata notarial, o juiz, obviamente, vai valorar esses meios de prova atribuindo o valor adequado, né, à luz de todos os outros meios de prova. Não pode fazer uma análise centrada tão somente na ata notarial. Ok? Era isso que nós tínhamos para tratar sobre prova documental. Mais uma vez, ressaltar, nós não analisamos todos os artigos do CPC a respeito do assunto. Por isso é que eu te convido, aqui na descrição do vídeo, a clicar no link que aparece do Juradox e ir lá conhecer o CPC, os meus comentários ao CPC, porque tem, além dos meus comentários, tem notas de doutrina, tem também a indicação de leitura de julgados dos principais tribunais do país e que vão possibilitar que você se aprofunde no seu estudo a respeito desse tema. Nos vemos na próxima, então. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí